Tô-se gente até aqui pra dizer, a boca do leão será fechada. Tem algo que está pra te devorar de boca aberta, não é graziella. Só que Deus manda dizer pra você, não irá te tocar, não irá te devorar. Ao contrário, o que era pra te consumir vai te dar testemunho pra contar. Você tá entendendo? Recebe essa vitória aí. Toma posse, toma posse pra glória do nome do nosso Deus. Wagner, papai manda dizer assim pra você, descansa o teu coração. Ei, eu tô vendo toda a situação e eu não vou deixar as coisas irem além do que você suporta, não. Tem um limite pra essa prova. E estou eu colocando um basta em uma situação pra te dar vitória. Um basta de Deus te alcança hoje, recebe. Tem coisas que irão se enfindar, acabar. Ciclo tá fechando pra outro ciclo iniciar, recebe. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Luana, levanta aí a tua mão, vai. Porque Deus manda dizer assim pra você, aquilo que disseram que você não tinha condição é o que você vai realizar. Deus tá te dando habilidade nova. Deus tá te capacitando e te aperfeiçoando em algo. E Deus manda dizer que em isso você irá prosperar. Recebe a palavra profética em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, é tremendo. Tem alguém que tá comigo aqui agora que o teu sonho é gerar. Só que não aconteceu ainda. E tem hora que você chora. Tem hora que você espera a luz apagar, sabe? Tem hora que você vai pro banheiro pra aclamar, pra chorar, pra desabafar. E Deus te trouxe até aqui, sabe pra quê? Pra dizer, levanta aí a tua cabeça, porque daqui a pouquinho o teu milagre nos teus braços você vai segurar. Tem alguém que tá aqui comigo agora. Que vai gerar a vida tão desejada. E Deus manda dizer assim pra você nesta hora, aquieta o teu coração, descansa a tua alma, porque quem estava sorrindo da tua história vai ter que te ouvir testemunhar, contar do teu milagre. Abrindo a tua boca e falando, por este milagre eu estava orando e Deus resolveu me abençoar. Você crê? Então recebe aí, vai. Toma posse pra glória do nome do nosso Deus. Quer dizer, é tremendo. Deus trouxe gente até aqui pra dizer, é tempo de levantar a cabeça. É tempo de prosseguir. Você não vai parar não, Júnior, eu sei. Há uma luta tremenda contra a tua vida. Há uma batalha aí neste lugar. Coisas simples, ei. Até no teu trabalho, coisas simples começam a se complicar. Na tua profissão. Só que Deus manda dizer pra você, vou eu te surpreender. Vou eu colocar coisas grandes e novas na palma da tua mão. Quem estava pensando, ei, quero o final da tua história. Deus manda dizer assim pra você, vai ver o teu testemunho de superação. Porque eu vejo a palavra superação muito grande. Deus manda dizer, você será referência. Você será referência pra muita gente aí neste lugar. Recebe a palavra profética. Kátia, levanta aí a tua mão, vai. Porque Deus manda dizer pra você, ninguém consegue esconder quem ele quer revelar. E Deus quer revelar você aí. Papai tá dizendo assim pra você, aquieta o teu coração. Descansa a tua alma. Que até, ei, alguém se arrependerá de um mal que foi feito. E até pedido de perdão na história vai ter neste lugar. Recebe, toma posse em nome de Jesus. Priscila, papai te trouxe até aqui pra dizer, minha filha. Estou virando uma chave. Eu vejo Deus virando uma chave na tua vida. E Deus manda dizer assim pra você. As coisas vão começar a mudar de lugar. Eu vejo uma pequena bagunça. E depois eu vejo Deus organizando. Deus manda dizer assim pra você. Estou eu fazendo. Dentro da tua história. Aquilo que a tua mão não pode fazer. Não te preocupa. Quando você não entender por que eu tô movimentando as coisas desse jeito. Papai tá dizendo que ele vai bagunçar. Mas daqui a pouco ele também vai organizar. Porque tem coisa que é pra ser jogada fora. E Deus manda dizer, tava te atrapalhando. Não vai ficar. E tem coisa que tá fora do lugar. Só que Deus manda dizer que vai colocar onde deve estar. Aquieta o teu coração começou um processo de organização dos céus dentro da tua história. E isso te surpreenderá. Porque o resultado, Deus manda dizer, é a tua vida vai se ajustar. Tu pediu pra Deus. Tu disse, Deus ajusta as coisas. Deus organiza as coisas. Tá tudo fora do lugar. Eu não consigo fazer. Deus manda dizer que ele fará. Suporta o processo. Não é fácil. Mas Deus manda dizer que o resultado te surpreenderá neste lugar. Você crê? Recebe aí. Toma posse da palavra. Em nome de Jesus.